Amigas e amigas do IT Forum, sejam bem-vindos a esse vídeo especial hoje com ninguém mais, ninguém menos que o André Cavalli, que é o CEO da IT Media. Cavalli, muito obrigado por bater esse papo com a gente para falar um pouquinho de futuro da IT Media e o futuro do setor de TI também, né? Obrigado você pelo convite. Vamos lá, 25 anos da IT Media. Fazendo 25 anos no mercado, mas eu queria saber primeiro de você qual que é a contribuição que a IT Media deu para o mercado de tecnologia e para a comunidade de tecnologia brasileira até aqui. 25 anos de um grupo que surgiu como um grupo, um meio editorial, né? Eu tô falando com o editor, inclusive responsável por tudo que tem de conteúdo na IT Media e esse meio ele se transformou ao longo dos últimos anos também. Então a gente tem que sempre pensar que se você não existisse como organização, que falta você faria para o setor que você tá atuando? Acredito que a IT Media faria um pouco de falta, porque 25 anos atrás ninguém sabia quem era o profissional de tecnologia nessas organizações, né? O que eles estavam fazendo, que tipo de implementação havia, que tipo de produto, serviços adquiriam, né? De tecnologia. Passados 25 anos, a nomenclatura de CIO chegou, nós fomos líderes da TI, a gente consegue fazer uma conexão de uma forma estruturada com o profissional de tecnologia tecnologia das maiores empresas do Brasil. Tem uma comunidade formada já 25 anos depois, né? Então, acredito que todo esse tempo que a gente passou, desde o início da IT Media há 25 anos atrás, a missão de conectar o setor, de dar visibilidade para os profissionais e empresas do setor, a gente tem conseguido fazer, independente do meio que a gente atua. Acho que esses 25 foi isso, assim, resumindo todos os desafios que a gente teve pela frente, como grupo de mídia, como empresa de eventos e assim vai. Legal. Cavalo, deixa eu te perguntar especificamente sobre o período da pandemia, que foi muito desafiador para a IT Media. Como é que foi superar esse momento, o momento em que as empresas de eventos, de modo geral, sofreram muito? Como é que foi para a IT Media se reinventar durante esse período e agora, para esse momento de retomada? Eu acredito que a principal coisa foi agir rápido e, claro, que boa parte do nosso resultado vem através dos eventos, né? Que é o que tangibiliza a IT Media e a comunidade, a conexão da comunidade. Mas acho que o grande ponto é ter uma clareza sobre a nossa proposta de valor. Então, Marcelo, quando em março foi decretada a pandemia em 2020 pela OMS, 27 dias depois da data original do IT Fórum, nós realizamos o IT Fórum num formato digital. Essa velocidade de realização teve um impacto de um monte de iniciativa, mas eu tô querendo mostrar com isso que nossa proposta de valor não era fazer um evento em tecnologia e nunca foi. Nossa proposta era gerar conteúdo, esse conteúdo gerar relacionamento, esse relacionamento gerar negócios entre os profissionais e empresas. A partir do momento que você tem uma clareza nessa proposta, o meio que vai ser entregue indifere. É claro que é ótimo entregar um evento presencial como os vários anos de IT Fórum que nós já entregamos, mas não tinha possibilidade naquele ano. Eu acho que essa agilidade, essa clareza da proposta de valor para entregar para o público fez com que a gente saísse, teoricamente, desse final de pandemia muito bem. Eu tenho certeza que a IT Media, e já ouvi de vários, inclusive competidores e grupos internacionais, que a gente é um case. A gente saiu em 2021, a gente já tava com os resultados próximos dos resultados de 2019. E agora a gente tá construindo, né, e galgando agora esses próximos 25 anos com o aprendizado da própria pandemia. Entendemos que fortalecemos cada vez mais que a nossa proposta não é o meio, ele é um caminho. A gente tem que olhar o tempo todo para a comunidade de tecnologia que nós mesmos construímos no Brasil. São 25 anos dando visibilidade para CIO, para os líderes de tecnologia, mostrando quem são essas pessoas e conectando com a indústria. O meio que a gente vai fazer essas conexões, hoje a gente faz virtual, a gente faz presencial, pode ter outros meios também. Então essa acho que foi a grande oportunidade que a gente identificou e a gente agiu rápido para passar por essa fase que foi bastante desafiadora também. É verdade, eu tava lá, eu vi. Esses últimos 25 anos e todo esse aprendizado que se teve, Cavale, esse hibridismo, tudo isso que aconteceu continua isso que você falou, né? Essa questão do conteúdo para gerar relacionamento, para gerar negócio. Isso continua pelos próximos 25 anos, né? A IT Media vai se reinventando, mas sempre sobre esses três pilares, né? Sem dúvida. E isso é um negócio que fica marcado tão forte para a nossa comunidade, né, de executivos de tecnologia. A gente já fez algumas pesquisas de mercado por alguns anos e sempre saía esse tripé de conteúdo relacionamento e negócio. Isso nada mais é que a síntese da nossa missão, né? Essa é a síntese da missão. A gente conseguiu de uma forma bastante feliz e as histórias que surgiram depois pode ser contada pelos fundadores, o Adelson e o Miguel, que você sabe muito bem tanta história que tem, mas essa foi muito feliz criar uma síntese de uma missão, que fica muito claro a proposta de valor quando ela é entregue. Então, para os próximos anos, isso não muda, assim como desde o início da IT Media foi esse conceito que a gente quer manter. Cada vez mais, Marcelo, cada vez mais uma comunidade de profissionais de tecnologia das maiores empresas do Brasil se faz necessária. Lá, há 25 anos atrás, se fazia necessária porque você não conseguia identificar o que existia de investimento em TI nas organizações. Você não sabia quem eram as pessoas dentro da organização que estavam comprando TI naquela época. Hoje, a gente conseguiu sanar a maior parte dessa dificuldade porque a gente dá visibilidade para os profissionais de tecnologia e faz os eventos para aproximá-los. Mas agora, os desafios de transformação nas empresas são gigantescos. A gente estava falando há pouco sobre a fase do 5G. Algumas iniciativas de 5G já estão começando a surgir no agronegócio e algumas na indústria. Só que como é que a gente faz para disseminar esse tipo de informação para outras indústrias, para que fomente a inovação e investimento em TI no 5G ou qualquer outra tecnologia que surge a cada minuto no mundo. Então, esse papel nosso de promover conteúdo, esse conteúdo gerar relacionamento para trocar conhecimento e experiência e isso gerar negócios, esse ciclo se fecha e vai continuar se fechando sempre independente do meio que a gente vai atuar. A gente mantém, sim, independente do crescimento da ITMedia que ela está se expandindo, mas a proposta do valor da ITMedia não muda, ela se mantém. Legal. Cavalho, deixa eu aproveitar também para te perguntar sobre uma novidade. A ITMedia, na semana passada, anunciou um novo posicionamento de mercado. E aí a minha pergunta para você e para os nossos espectadores saberem um pouco mais. O que é esse novo posicionamento? O que é a plataforma IT Forum? Eu queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe para a gente entender. Tá. A plataforma IT Forum nada mais é que a gente utilizar tudo que a gente tem de contato com o setor e fazer isso de uma forma que a gente consiga entregar mais prático para a indústria e o CIO. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Até recentemente a gente tinha o IT Forum como uma parte de eventos de entrega de um dos produtos que nós temos. Nós temos a plataforma itforum.com.br, que debaixo dela é um guarda-chuva que tem as marcas que nós adquirimos os direitos em 2017 da Computer World, CIO, que você lidera com a parte de conteúdo essa plataforma, em que quando a gente utilizava isso como um produto para comercializar para geração de lead, para branding, para o mercado, a gente usava isso de uma forma também separada. Nós temos uma unidade de negócios que é extremamente rica e importante para a gente, que é a área de estudos e pesquisas. não tem nada mais do que dois prêmios com mais de 20 anos de vida, um que é a 100 mais inovadoras do uso da tecnologia, ou seja, há mais de 20 anos a gente já falava e provocava as empresas a inovarem em TI no Brasil. E o executivo de TI que premia o profissional de tecnologia. Além disso, a gente tem nessa área de estudos o Antes da TI Estratégia, que é uma pesquisa que a gente identifica qual a estratégia das mil maiores empresas no Brasil quando vão adquirir tecnologia. Eu estou explicando no detalhe porque tudo isso era tratado como um negócio distinto, um produto distinto para ser comercializado. E o que a gente está fazendo é tratar agora disso como uma plataforma, onde os nossos clientes, de uma forma como o próprio conceito de plataforma diz, de uma forma horizontal, consiga utilizar de todos os recursos para impactar o seu potencial cliente, o seu cliente, as empresas que ele quer atingir. Utilizando informações com os estudos e pesquisas que nós temos, com o próprio Antes da TI Estratégia, utilizando a nossa plataforma de conteúdo, itforum.com.br, para branding, para geração de lead, para gerar conteúdo também de uma forma específica. E, claro, aquilo que é mais tangível, que a maioria conhece, que é participar dos eventos, que é a presença nos eventos. Então, a plataforma Itforum é integrar tudo o que a gente já tinha de oferta, de forma independente, em um único e horizontal, horizontal plataforma, para que seja mais efetivo, inclusive para a gente fazer a entrega que se faz necessária. Legal. Então, resumindo para o patrocinador, o que muda é que agora ele tem, ao invés de ter alguns produtos específicos dentro da IT Media que ele pode consumir, ele tem uma miríade de coisas entregas em formato de pacote. Exato, é exatamente isso. Exatamente isso. O próprio cliente não precisa mais se preocupar se ele vai precisar ficar fazendo iniciativas de geração de branding na internet, no digital, ou se ele vai ter acesso ou não a estudo ou pesquisa, tudo ele vai ter. E a gente vai tratar de uma forma que a gente consiga atender de acordo com a estratégia de cada uma das empresas. Tem umas que quer mais marca, outras menos, mais canal de contato, outro menos. Mas utilizar de todos, tudo que a gente tem de canal de contato com os profissionais de TI para que consiga entregar a expectativa das organizações em tecnologia também. E para o CIO, que é o nosso querido CIO, o cara que a gente faz visitante com a gente nos nossos eventos. O que muda para eles? Então, você sabe que eu tenho visitado bastante CIOs e tenho ido com a mensagem, Marcelo, de que eles podem utilizar e devem utilizar dessa riqueza de informação que nós temos de tanto tempo. O CIO, eu percebo que eles me recebem lá nos escritórios e a gente fala não só da ITMídia como um grupo de mídia e reconhecem muitos deles, o quanto que a gente ajudou na carreira deles, mesmo como profissional. E é muito gratificante ver isso, ver os CIOs reconhecendo também o quanto que a ITMídia foi fundamental para o desenvolvimento da carreira deles. E eu falo que, além dos eventos, eu falo para eles que isso ainda é pouco, porque nós temos mais de 10 anos de um estudo, em que foi um estudo que foi criado que é o Antes da TI e Estratégia, e que eles respondem para a gente há mais de 10 anos, ele foi pensado em a gente conseguir, em um determinado tempo, mensurar qual é o grau de maturidade da área de tecnologia de alguns segmentos de atuação, de alguns setores de atuação. A gente já tem como fazer isso, a gente já tem. A gente já tem como fazer uma linha de corte, por exemplo, de como está a maturidade da TI em bancos, seguradoras, redes varejistas. Então, esse tipo de devolutiva para o profissional de tecnologia, a gente já pode, já deve fazer para o CIO, para ele conseguir medir e identificar se a estratégia de TI que ele está adotando na empresa dele está condizente com a estratégia de TI adotada em outros segmentos de atuação próximos ao dele, ou competidores dele. Então, isso é muito bacana, que é uma das coisas que eu tenho difundido para disseminar cada vez mais para o CIO, o CIO, mas também dando o holofote para as iniciativas dele mesmo, CIO como profissional e empresa, na TI que é a origem. Você vê que aí a gente volta de novo para a origem. Apesar de ter sido impactado tanto esse setor de mídia, quando a gente fala da segmentação, quando a gente fala da TI e a comunidade de TI, a gente continua com a mesma missão, com a mesma iniciativa de dar visibilidade para o profissional, de colocar para ele todas as iniciativas que ele tem feito de investimento em TI também, ou seja, dando visibilidade para esse profissional e para essa empresa também, e fazendo a roda girar, que é o que a gente acaba, afinal, fazendo mesmo. Cavalli, outro ponto muito legal para o ano de 2023, e que tem relação com a nova plataforma também da IT Media, do IT Forum, é um evento em Salvador, que é uma novidade muito legal, é um retorno à Bahia, mas dessa vez na grande metrópole de Salvador, etc. Por que Salvador, primeiro? Queria te perguntar por que a escolha desse destino especificamente, e segundo, qual que é a expectativa para fazer um evento em Salvador, e qual que é a proposta também desse evento em Salvador? Legal. Não é um retorno à Bahia, né? A gente nunca saiu de lá, eu acho que já é a resposta a isso. Acho que já é a resposta. A IT Media tem uma identificação com a Bahia muito forte. A gente fez a primeira edição do IT Forum, foi na ilha de Comandatuba, e ficou por lá por 10 anos. Depois nós migramos o IT Forum para o Ibeiro Star da Praia do Forte, e ficou por mais 11 anos. E aí veio a pandemia, que a gente conversou um pouquinho sobre as nossas iniciativas. A gente aprendeu muito com isso também, que a gente poderia entregar parte do que a gente entrega no meio digital, e não necessariamente precisava estar na Bahia para fazer parte das entregas que a gente fazia lá atrás. E aí nesta retomada, nessa retomada de agenda, olhando para cada vez mais fazer as conexões de forma com qualidade estruturada dos profissionais e das empresas, a gente decidiu que não teríamos e não faríamos o IT Forum num resort novamente, e que nós proporcionaríamos num destino, como foi decidido por Trancoso em abril desse ano. Neste mesmo conceito e com a história da IT Mídia com a Bahia, o próprio Trancoso, a gente usou muito a Costa do Descobrimento como tema, a gente decidiu fazer um segundo evento no segundo semestre, que é Salvador. Então a gente vai ter Trancoso no primeiro semestre e Salvador no segundo. Se você pegar a relação da IT Mídia com a Bahia em si, mas também que toda a nossa parte de conteúdo sempre foi inspiracional, a gente quer resgatar o que a gente tem de grandeza, de história na Bahia, e principalmente Salvador, que a gente tem muito, muito que falar sobre a parte histórica de Salvador, o orgulho do Brasil em si, de uma das principais cidades do país, e com uma facilidade de infraestrutura, inclusive, para a gente realizar de locomoção, de chegada, com muitos pontos históricos lá também. Nossa ambição com o IT Forum em Salvador é apoiar inclusive a própria cidade lá, se tornar um polo de tecnologia e inovação. Então a gente vai replicar o IT Forum de Trancoso no primeiro semestre, para Salvador em setembro, no segundo semestre, mas o sonho dele é muito maior do que somente realizar um evento em Salvador. Eu adoro Salvador, estou ansioso para chegar lá, mas aproveitando que você mencionou Trancoso, esse ano a gente teve o primeiro IT Forum em Trancoso, e foi, inclusive vou até fazer a, eu já te falei isso antes, mas quando eu vi o tamanho do desafio de fazer um evento em Trancoso, eu pensei, meu, será que isso vai dar certo? Eu lembro que eu te falei isso, e não só deu certo, como deu muito certo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de Trancoso. Como é que foi esse primeiro evento em Trancoso, qual é a avaliação que você faz, e qual é a sua expectativa para o próximo do ano que vem? Eu também me fiz essa pergunta, será que esse negócio vai dar certo? Porque era uma logística muito, muito complexa. Mas, Marcelo, se a gente não se desafiar a entregar mais qualidade sempre para os nossos públicos, e surpreender o nosso público, se o IT Forum não surpreender o público que vai estar lá, não é o IT Forum. Então a gente tinha que entregar, e entregar com qualidade, por mais desafiador que tivesse sido a parte de infraestrutura toda ali daquela região de Trancoso. A gente, claro que feito uma vez, a gente consegue agora, tem uma medida para a gente conseguir mensurar o que a gente pode acelerar um pouquinho mais, o que a gente pode recuar um pouquinho. Então o que se espera da IT Media para o IT Forum Trancoso do ano que vem, que vai ser de novo no feriado de 21 de abril, 19 a 23 de abril, é que a gente vai surpreender de novo. Mas agora com o conhecimento dos desafios, dos detalhes que nós passamos nessa primeira edição, no quesito de logística, nos detalhes de acomodação, a gente vai surpreender de novo. Eu não posso falar muito ainda, porque a gente está finalizando o planejamento, mas já tem coisas, bastante coisas andando, e que está indo muito bem. Eu estou fazendo meu papel de tentar... É, está certo, está certo. Mas não tem show, por exemplo, ainda definido, então não dá para saber. Mas só o local daquele Teatro Ploxetânea é incrível para estar. Então, e de novo, não é conhecer o Brasil através da IT Media. Como essa frase surgiu uma vez, eu não sei se foi a Adelson mesmo que falava isso, mas não é isso. Mas é a gente utilizar do que a gente entrega de valor para os profissionais, para a indústria, só que agora olhando para o destino para melhorar a qualidade de relacionamento dessas pessoas que estão lá. É o confortável, que gere conteúdo, que tem um histórico, tem história da região, que a gente faça esse link inspiracional com a história, para que a pessoa saia depois de quatro dias de imersão em um evento como o IT Forum, seja trancoso ou seja salvador, com a convicção de que ele está voltando muito melhor do que ele chegou. E não estando trancado em um resort proporciona para a gente muito mais possibilidade de fazer. Por isso que é destino e não resort, não é turismo para essas regiões. Cavalho, um outro ponto que eu queria abordar contigo nesse papo é o IT Forum Series, que é um novo evento que a gente está lançando para o mercado, que começa já em 2022, agora em outubro. E eu queria saber, é um momento a mais para a comunidade de IT estar junta, e dessa vez aqui no distrito Itaqui, que é aqui em Aldeia da Serra, em São Paulo mesmo. Queria que você falasse um pouquinho mais, o que é o IT Forum Series? Sim, o IT Forum Series, ele nada mais é que parte do que a gente tem desse tripé de conteúdo, relacionamento e negócios, ele vai entregar os três, mas ele vai fomentar conteúdos que estão em alta, temas que estão em alta no ano, no ano a gente está finalizando acho que seis temas para o ano que vem, cinco ou seis temas, mas pegar os principais temas que estão em alta no setor da TI, de investimento em tecnologia ou de desafios de aprendizado para os profissionais de tecnologia, que eles têm dito para a gente nos nossos estudos, e colocar para debater com base, se possível, em alguns cases que acontecem e que já estão acontecendo no setor. Vou dar um exemplo, eu acabei de falar pouco sobre 5G, então 5G sei que vai ser um dos temas que você mesmo está abordando isso. O que tem de 5G no Brasil já realizado? O que tem fora? Quais pessoas vão participar? Convidar as principais lideranças de TI que já utilizaram de tecnologia 5G no Brasil para um debate sobre o que está dando certo, sobre o que não dá, é fazer o nosso papel editorial como tem que fazer mesmo e colocar próximas pessoas para que a gente consiga fazer com que os investimentos para esse tipo de tecnologia aconteça de uma forma mais segura, mas mais ágil. Eu dei o exemplo do 5G, mas a gente tem outros vários temas ao longo do ano que a gente vai tratar também e já vai divulgar em breve quais são os cinco ou seis temas que a gente vai fazer. O objetivo é esse, utilizado a nossa capacidade de conexão das pessoas, de juntar profissionais, de informação que nós temos sobre os desafios que tem de investimento em TI no Brasil, pincelar esses principais temas e colocar para debate para que a gente consiga fazer com que os investimentos acelerem. É isso aí. Legal. que modo ele está se desenvolvendo, o que o mercado pode esperar para os próximos 25 anos em termos de estrutura da IT Media. Legal. É isso mesmo. Eu falei recentemente isso, que a IT Media não é mais a IT Media de 25 anos atrás. E eu acho que isso se resume, ou não se resume, mas ilustra um pouco mais, quando a gente olha para a visão da IT Media agora para os próximos anos. Transformar o Brasil e os brasileiros através da tecnologia. Essa visão é uma ambição muito grande. E tem que ser, eu acho que a visão tem que ser aquele negócio meio utópico. Quando a gente olha para uma visão dessa, transformar o Brasil e os brasileiros por meio da tecnologia, a gente consegue identificar as plataformas de entrega que a gente está criando na estrutura da IT Media. Então, uma das plataformas que eu lidero, que é o IT Forum, que tem o itforum.com.br, tem os eventos, tem os estudos que eu comentei. Outra plataforma que já está acontecendo é um fundo de investimento para startups em B2B, em tecnologia, que já está acontecendo há mais de um ano e meio. Tem algumas startups que já são aceleradas através desse fundo. Outra empresa que está começando a sair do papel é o que a gente já atua há algum tempo, desde 2008, que se tornou o profissional do futuro, que é o Instituto IT Media. O Instituto IT Media gerou o profissional do futuro, uma inspiração lá do Adelson em um dos eventos, que já entregou milhares de bolsas de estudos para jovens em situação de exclusão e vai se tornar uma unidade de negócios de educação em tecnologia, que vai ter mais detalhes aí para frente, que é bem grandioso. E o sonho maior aí de todos, que foi onde aconteceu recentemente a terceira e última etapa do IT Forum esse ano, lá no distrito Itaqui, que é uma área de mais de um milhão de metros quadrados de Mata Atlântica, e que ali vai sair um distrito de inovação e tecnologia. Então, você vê que a IT Media não é mais um grupo editorial lá de 25 anos atrás, tem a mesma proposta de valor para a comunidade de tecnologia, para conectar quem compra e quem vende, para gerar informação e relacionamento para esse público, mas tem muitas iniciativas que estão atreladas ao ecossistema de tecnologia. Mas seria legal você falar com o Adelson, inclusive, sobre o distrito, que ele que é o sonhador dele e tem muita coisa para te contar também do que ele imagina com isso. É a minha intenção, vou falar com ele sim, pode ficar tranquilo. Eu ia até... Não vou abordar tão a fundo esse assunto do distrito com você, porque eu quero ouvir da boca do Adelson, que ele fala com muita paixão do distrito e é um lugar maravilhoso. Inspirador também, né? É o que ele sempre fala, né? Fazer com que as pessoas consigam estudar, trabalhar, morar no mesmo local e ali com inspiração, com gente boa no entorno. Mas deixa ele contar, porque é um negócio que inspira realmente. E tudo isso está andando, Marcelo. Não é algo que você... Cada plataforma dessa que eu falei não é que é um sonho, né? Nós temos lideranças tocando cada uma dessas plataformas. Eu, a plataforma IT Forum, o Vitor Cavalcanti lá tocando o IT Camp, já colocando o planejamento dele para andar. A própria Gabriela Vicari, que é a diretora de marketing com o suporte no distrito Itaqui, e o Adelson liderando também. Então, o Gabriel tocando a parte da Inten Invest, tudo já está andando, já tem entregas entregáveis e muito resultado. A gente só quer fazer uma escala maior, uma rapidez maior. Então, eu tenho muito orgulho de que é um grupo... Grande parte dos grupos de comunicação no Brasil, que surgiram no mesmo período que a gente surgiu, mesmo não sendo grupos segmentados, grupos de massa. Muitos deles nem existem mais. Então, é um negócio de muito orgulho. A gente não só está bem, né? Sair de um desafio que foi a pandemia, ou o desafio que foi até antes da pandemia para grupos de mídia, que foi o acesso ao conteúdo, todo mundo ter voz, palavras, enfim... E agora, ter tantos projetos legais, e sempre com um propósito muito bacana, que é um propósito ligado à tecnologia, à formação, capacitação, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de carreira do profissional, o dia da tecnologia... E tem um gargalo tão grande de profissionais de TI no Brasil, que a gente também consegue ajudar. Já conseguia com o Instituto ITMedia, e agora, numa escala maior, vai conseguir apoiar também. Então, a ITMedia está criando seus tentáculos aí, para a gente melhorar cada vez mais o resultado. É uma utopia em andamento. Utopia em execução. Exato. Não existe sonho se não tiver execução através dele, né? E a gente já está executando todos eles. Olha, a gente, enquanto grupo de mídia, e tendo um braço de estudos e tudo mais, a gente tem uma visão privilegiada sobre o mercado de TI. A minha percepção, enquanto editor, é que o ano que vem é um ano de investimentos, de crescimento, investimentos, etc. Primeiro, eu queria saber se você também tem essa percepção. E segundo, como que a ITMedia pretende ajudar mesmo o setor e a comunidade de TI a direcionar esses investimentos de forma mais precisa no ano que vem? E se isso, de alguma forma, também te deixa otimista com relação aos rumos da própria ITMedia? Sim, sem dúvida. Não à toa que a gente decidiu o segundo semestre ITFORUM Salvador. Como eu falei, ele vai ser uma réplica do ITFORUM Tramposo e que vai fazer parte de uma plataforma. Eu tenho percebido, sim, e tenho ficado empolgado com, inclusive, procuras de CIOs por nós para falar dos planos que eles têm de investimento, ou expectativas que têm de investimentos para o próximo ano e para os próximos anos. A gente acaba tendo a privilégio de estar no hub de conexão entre quem compra e quem vende. Então, eu percebo o movimento em investimento da indústria de TI já visando já 2023 os resultados que eles podem ter em 2023 que já está acontecendo e o cenário para a gente é bacana e o otimismo para mim é muito bom com isso. E, por outro lado, eu vejo pelo lado do CIO que já tem nos procurado, alguns já respondido nossas pesquisas, traçando o planejamento para os próximos anos em TI. A gente pode ajudar, como eu comentei. Nós temos uma fotografia, como eu acredito que ninguém tem no Brasil, que é uma fotografia de que o que vai se investir nos próximos anos ou que se investiu nos próximos anos em tecnologia em todos os segmentos do país. Seja governo, seja indústria, seja comércio, enfim, finanças. E a gente tem dados históricos com isso. A gente consegue fazer um cruzamento sobre isso, sobre o que foi planejado, se foi executado, se não foi, qual a previsão de orçamento para os próximos meses. Então, o que a gente já tem feito e que já apareceu é alguns CIOs nos procuraram para mostrar o planejamento para o ano que vem, o que eles estão pensando em fazer e se estava condizente com o segmento de atuação da área em que ele está. Então, a gente pode fazer dessa forma. A gente pode também dar visibilidade para esse profissional e para essa empresa através das nossas plataformas de conteúdo que você lidera, inclusive, critterforum.com.br. A gente tem e deve e vai continuar privilegiando e dando visibilidade através dos prêmios. Então, o que já foi executado, escrever os executivos, escrever seus cases nos prêmios. Então, tudo isso é comunidade. É continuar colocando o CIO como um protagonista dentro das organizações que eles atuam como responsável pela transformação, como um cara que tem que olhar para o negócio também. A gente tem que continuar e vai continuar fazendo exatamente isso. Colocando o CIO numa posição que ele tem que estar e há algum tempo que é o responsável pela transformação nas empresas e olhando, obviamente, para negócios. Então, a gente vai continuar fazendo assim. Legal. Cavale, muito obrigado por essa entrevista. Um baita prazer falar contigo aqui. Espero que não seja a primeira vez que a gente fale de novo. Prazerzaço. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos também aí. Obrigado por apoiarem a ITMedia há 25 anos e que venham os próximos 25, começando por Trancoso em abril e em setembro, Salvador, o ano que vem. Já estamos acelerando para isso. É isso aí. Obrigado, cara. Pessoal, muito obrigado. Um prazer falar com você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau.